Sinto que a nossa história ainda não morreu Só tá precisando de uma reparação Tem dias que eu sinto que ainda sou seu Tem noites que você chora com a nossa separação E não adianta a gente insistir Procura um amor aqui ou ali Amor não se encontra em qualquer esquina É eternidade e alma ensina Amor verdadeiro só existe um Na verdade só se ama uma vez É assim, não tem outro jeito nenhum Só existe um, não há nem dois, nem três E não adianta eu ficar rasgando os nossos retratos Se no meu coração você está inteira Não vou negar e nem vou abafar os fatos Acredite, é amor pra vida inteira E não adianta eu ficar rasgando os nossos retratos Se no meu coração você está inteira Não vou negar e nem vou abafar os fatos Nunca mais vou amar assim, dessa maneira É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira E não adianta a gente insistir E não adianta eu ficar rasgando os nossos retratos Se no meu coração você está inteira Não vou negar e nem vou negar Acredite, é amor pra vida inteira Acredite, é amor pra vida inteira E não adianta eu ficar rasgando os nossos retratos Se no meu coração você está inteira Não vou negar e nem vou abafar os fatos Nunca mais vou amar assim, dessa maneira Não adianta eu ficar rasgando os nossos retratos É amor pra vida inteira 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 Música